Música 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 Vamos comigo pra já pra mais um vídeo Mais uma vez de Elba's The Journey Então cara, já deixa o seu like Aí mano, já começa o vídeo deixando um like Porque tem que bater 100 likes Para estar soltando outro no domingo Então mano, você só tem 2 dias Para bater 100 likes, então cara, já faz a sua Parte, o resto é com os outros 100 likes, outro no domingo, e também se inscrever No canal né Clara, é claro que você Tem que se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de tudo Ok, rola, tranquilo, então vamos lá Para o vídeo de hoje, eu quero dar uma ideia galera Eu quero que vocês me dêem Situações para o Elba passar Meio que na vida extra-campo dele Deixa aí nos comentários algumas situações tipo Sei lá, ele é roubado De uma namorada Bota um fogo no carro dele Ele quebra o cara na rua, sei lá É da criatividade É da criatividade de cada um Deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo aquela animação Vai ficar muito da hora Então deixa aí algumas situações aí nos comentários As mais legais eu vou usar no próximo vídeo Vocês vão ver, vai ficar bem mais real Nesse por enquanto eu ainda não vou usar Vou usar só aquelas animações mais básicas mesmo Então deixa aí nos comentários que no dia domingo mesmo Já vai estar com todas essas animações super fodas, beleza? Bora lá para o vídeo de hoje Sejam muito bem vindos Sejam muito bem vindos Onde acompanharemos as emoções de Real Betis e Real Madrid Real Madrid chega com esse belo uniforme clássico Usou na sua antiguidade E está usando aqui o encontro Real Betis É um uniforme muito bonito Real Betis vem passando por uma fase muito boa Abaixo do meio da tabela E hoje vamos ver se o time desponta com o Manuel em campo Que também tinha tudo para ser uma coisa de promessa Mas até agora não está marcando o gol Mas também essa não é a função dele, né? É a função dos ataques Só que os ataques também não estão cooperando Olha, o Real Madrid não está nem aparecendo na tabela Só que o Real Betis está chegando ali em décimo seto Colocado por uma posiçãozinha Não entra na zona de rebaixamento Vai rolar a bola aqui Saída de bola do Real Betis Bola rolando Vamos aqui para as grandes emoções Esperamos que o jogo seja de muito alto nível Faz uma jogada atrás com o Cristiano Ronaldo Ele faz um passe na frente no meio Olha o Real Madrid vindo para o ataque Bateu o meio Por cima do gol Ele vem passando por trás Ele pediu Ele recebeu também Ele vem invadindo a zaga do Real Madrid Ele vai fazer a finalização para o gol Meteu uma bomba Que pega no meio da zaga E vai para escanteio Olha a jogada O Real Betis Elba recebeu muito bem Ele vem partindo para o ataque Já deixou para trás Ele vem partindo Não Conseguiu um carrinho Muito Salvador do Pepe ali Ajuizão Mano Foi uma falta claríssima Tá enrolando demais Mandou um cruzamento Boleirão fica com ele Olha a jogada Elba recebeu Faz o passe Está passando ali por cima Ele não A bola não foi nele Mas pode só ajeitar Mentira Olha a bola no Elba Ele ajeitou Bateu Fica na zaga Olha o Elba recebendo Ele vem partindo Driblão bem Já faz um belo passe Pediu novamente Tocou lá embaixo Jogada para marcar o gol da vitória GOOOOOOOL É do Real Betis Com a assistência de Manoel Vai fazer muito bem O seu papel de meio armador E já faz O gol que pode ser o da vitória Real Betis Está na frente do grande Real Madrid E se conseguir essa vitória Vai ser muito festejado Pela torcida E também pelo Manoel Que está jogando pra caramba Olha o Elba pedido Pode bater Demorou muito Mas ainda está No ataque a bola Olha o Elba Ele vai bater Não dá Não dá A zaga do Real Madrid É muito forte E esse não foi no chute E o juiz Acaba encerrando Boa 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 vitória 1 a 0 E o Manoel pode ter fortes Chances de ser o homem do jogo Vamos dar uma olhada Exatamente O Manoel com 9.3 Uma excelente nota É o grande homem do jogo E agora vamos lá Vamos ver Se o nosso repórter Consegue achá-lo Para fazer Para perguntar O que ele achou do jogo Vamos lá Vamos trocar para ele agora Estamos aqui com o craque Manoel Jogou demais Foi escolhido o homem do jogo Com uma nota impressionante 9.3 Quase um 10 Manoel E o que você tem a dizer Sobre a sua exibição hoje O time todo contribuiu Nós conseguimos armar muito bem as jogadas Eu não venci o jogo sozinho É claro que todos nós vencemos hoje Com um grande jogo De ambas das equipes O Real Madrid é um time forte Deu muito trabalho para nós Mas agora nós temos que Botar a cabeça para o próximo jogo Que é contra o Osasuny E é claro que poder Repetir a dose Não ser bem só em um jogo Mas quem sabe No campeonato todo Tem que manter a regularidade Não tem que comemorar os três pontos Porque o campeonato é longo E esses três pontos no final Pode servir para nada Então tem que manter o futebol Para conseguir mais vitórias E quem sabe Subir ainda mais no campeonato Beleza Essas foram palavras de Manoelba Beleza galera Agora nós vamos aqui Habilitar o nosso primeiro contrato De patrocínio Quem ganhou? Adidas ou Nike? Como previsto A chuteira de Manoelba Será essa daqui Deixa eu ver Esse daqui foi um comentário Que teve com mais like Adidas X16 Mais Viper Pack Negócio assim né Então nossa Adidas É a nossa grande patrocinadora Daqui para frente Sinto muito Você queria a Nike Mas vocês escolheram a Adidas Então por enquanto será essa chuteira Temos todas essas da Adidas Outras para ganharmos né E vamos lá Fechamos o contrato com a Adidas E por favor Adidas Chame só para fazer Algum comercial algum dia Tomara né mãe Então vamos aí Fechar o contrato Sejam muito bem vindos ao portal do esporte Hoje traremos informações sobre o confronto Que houve entre Real Betis e Real Madrid Real Madrid no papel Era o grande favorito para o jogo né Mas acabou que foi só no papel mesmo Porque o Real Betis conseguiu impor seu jogo Manoelba brilhou e foi o homem escolhido como o homem do jogo E ele foi fundamental na vitória do time Que conseguiu despontar um grande Real Madrid E não só o Real Betis ganhou Como o Manoelba foi escolhido o homem do jogo Realmente o garoto jogou demais É Foi Nós ainda conseguimos uma entrevista com ele Vocês viram assim que acabou o jogo E ele também foi escolhido para o time da semana O Manoelba realmente Jogou demais E tem muito futuro esse garoto Vamos ver se agora ele desponta de vez É alguma coisa que todos nós queremos E esperamos para ele né Desejamos o melhor E esse garoto tem futuro Ele está em uma fase excelente Não está marcando muitos gols Mas esse realmente não é o seu papel Se o seu papel é armar as jogadas do time E isso é uma coisa que ele está fazendo muito bem Parabéns Manoel Beleza galera Depois dessas grandes fases que nós estamos passando né Quero agradecer a todo mundo aí mano Todo mundo dando muita moral para nós Então vamos aqui para os treinamentos Vamos nessa aqui para os treinamentos de sempre né Que é um treinamento que eu acho que é mais fundamental para nós né Pelo jeito que nós está vindo né Ou seja, possuir bola e criação de oportunidades Isso é fundamental Então vamos começar aqui a sessão de treinamento Tchau 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 Seja muito bem-vindo a mais um Portal do Sport E hoje traerei eu vôs informações sobre o jogo que acabou agora há pouco entre Real Betts e Osasunha O jogo foi pela Liga Espanhola, o Real Betis jogou bem, ainda mais com a aparição do Manoelva Que ainda foi fundamental, marcando o gol da vitória do time O time conseguiu marcar três pontinhos em dois jogos seguidos Primeiro foi contra o Real Madrid, que o time jogou bem demais com a ciência de Manoelva E no jogo seguinte, o Manoelva já voltou fazendo o gol O gol foi muito bonito, foi de fora da área E também pra quem não viu, o Manoelva fechou parceria com a Adidas E é o novo garoto propaganda Vamos ver se agora a Adidas chama ele pra fazer algum comercial Mas ele tem que brilhar pra Adidas ver e chamar ele pra fazer alguns comerciais Quem sabe ele pega um grande jogador participando junto com ele Mas agora a Adidas é a nova distribuidora de chuteiras pra ele E fechou o contrato com a Adidas Manoelva por dois anos E a Adidas que fornecerá todos os equipamentos para Manoelva Beleza, vamos dar mais uma treinada aqui, vamos simular dessa vez Galera, vamos lá, vamos ver como é que o Manoelva vai ser saindo os treinamentos Não foi bem Beleza galera, acabou que eu fiz uma besteira Eu fui treinar antes do jogo e acabou que eu não consegui me descansar a tempo Então vamos ver aqui como é que o time vai sair E o time venceu O Ben Castro saiu lesionado, mano Que merda Mas ele também é muito ruim, cara Espero que tenha alguém que dê conta do recado Beleza galera, vai acabar esse ano O vídeo por aqui Não esqueça de deixar o seu like Que o seu like é muito importante Porque tem que bater 100 pra sair outro domingo Então já faz sua parte Se não bater 100 não sai, mano Vai ficar sem vídeo Tu bate Vamos me ajudar a bater essa meta de 100 likes É uma meta fichinha Vocês conseguem bater porque vocês são fodas Vamos lá Bater a meta de 100 likes E também é claro que você tem que se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilha nas redes sociais Porque mano, se você compartilhar com seus amigos É claro que vai ser mais fácil ainda de bater essa meta E vai ter mais vídeos no canal Então eu vou ficando por aqui Até a próxima e falou Tchau 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 Tchau